Tenha paciência, o tempo de Deus é diferente do nosso E na hora dele, tudo é mais perfeito DJ Russo, amém DJ Boy Eu não sabia que era tudo na questão do tempo Eu não sabia que tudo tinha sua hora certa Eu não sabia que com o tempo tudo ia acontecer Era só eu ter fé E lá dentro da igreja o pastor me disse Que era pra me entregar na mão do poderoso Que se eu depositasse 10 ele me dava 20 Porque tudo que você planta você vai colher em dor Quantas vezes chorei no meu quarto calado Sem ter esperança desacreditado O meu sonho era ver o meu som estourado Eu dormia a sonhar e sonhava acordado O tempo de Deus é perfeito, como é perfeito Não sei se é hoje ou amanhã, mas nós vai chegar Nós trampou direito e não teve jeito O destino é a vitória Não coloque empecilho se esse é seu sonho A história da minha vida, Deus tá com o colo Se você não acredita, então te proponho Deixa Deus no colo Deixa Deus no colo Deus não erra Deus não para na guerra São as pessoas que falham Mas Deus não Eu não sabia que era tudo na questão do tempo Eu não sabia que tudo tem sua hora certa Eu não sabia que com o tempo tudo ia acontecer Era só eu ter fé E lá dentro da igreja o pastor me disse Que era pra me entregar na mão do poderoso Que se eu depositasse dois ele me dava vinte Porque tudo que você planta você vai colher em dor Quantas vezes chorei no meu quarto calado Sem ter esperança desacreditado Meu sonho era ver o meu som estourado Eu dormia sonhando e sonhava acordado O tempo de Deus é perfeito, como é perfeito Não sei se hoje a mãe a mãe não vai chegar Nós trampou direito e não teve jeito Vou descer na vitória Não coloque empecilho se esse é seu sonho A história da minha vida, Deus tá compondo Se você não acredita, então te proponho Deixa Deus no colo Não coloque empecilho se esse é seu sonho Não coloque empecilho se esse é seu sonho A história da minha vida, Deus tá compondo Se você não acredita, então te proponho Deixa Deus no colo Se Deus não erra, Deus não para na guerra São as pessoas que falham Mas Deus não Nós trampou direito e não teve jeito O destino é a vitória Não coloque empecilho se esse é seu sonho A história da minha vida, Deus tá compondo